Que linda meu Brasil, que batou a cor e vou, lugar igual nunca se viu Que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que batou a cor e vou, lugar igual nunca se viu Vamos no centro-oeste! Vou caminhando, vou parar no centro-oeste, comer aqui, ouvir moda de pinhão Vou conhecer a beleza do passarão, valorizando os índios que ali estão Que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que batou a cor e vou, lugar igual nunca se viu Que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que batou a cor e vou, lugar igual nunca se viu Que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que batou a cor e vou, lugar igual nunca se viu Que linda meu Brasil, que linda meu Brasil, que batou a cor e vou, lugar igual nunca se viu Vamos no centro-oeste! Vou caminhando e para agora no centro-oeste, para as ações, para as maravilhosas, ver as congadas e a festa dos meninos Que linda meu Brasil, 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 que linda meu Brasil Música